E gente, hoje a gente vai abrir 5 pacotinhos da Copa, esse nunca é o primeiro. Vocês vão ver primeiro do que eu, meu pai também vai ver. Ó. Fizeram esse. Ó, não tinha o Lucas Paqueta? Não tinha? E as outras? Vamos ver. E essa aí, tu tinha do Uruguai? Nem sei. Depois a gente vai colar lá. Agora que venha uma leve. Proácia 2 é repetida, Austraica 2 é repetida. Eu não tenho duas douradas repetidas. Ah, legal. Vamos para a próxima. Aqui, ele quer mostrar a figurinha. Opa! Já veio uma aqui que eu vou colocar bastante o som dourado. Som dourado. Não sei de onde eu estou ouvindo o dourado. Esse carinha aqui do Cruze. Já vi várias aí, Tico. Tu não tem quase nenhuma dessas aí. O que será que vem? Vira para nós aqui. Vira para nós aqui. Nós queremos ver primeiro. Equador 16, Tunísia 18, Espanha 19, Espanha 14 e não sei de onde. Então, coloca aí, acabou? Solta aí, não, um pacotinho. Mais uma dourada repetida, fala. Pega. Pega. Poxa, tenho medo de estar subindo aqui. Vou pelo menos ver duas douradas. Deixa eu ver, cara. Tem que mostrar aqui. Então...